O que eu amo Mega Man Legends não é novidade pra ninguém. Como eu disse no último vídeo, foi uma série de jogos que marcou minha infância e com certeza o primeiro jogo da série foi um dos que eu mais joguei quando eu era pequeno. E considero também um dos jogos mais ambiciosos e mal reconhecidos de todos os tempos. É uma pérola na qual merecer mais amor do que recebe. Uma prova do meu amor pela série é que a minha persona nesse canal é uma das maiores figuras da série Legends. Os Surfbots. Mas você deve se perguntar, Joey, o que é um Surfbots? Afinal, vejo direto em jogos, referências por aí. Bem, hoje eu vou acabar com sua dúvida de uma vez por todas. Hoje eu vou lhe mostrar quem são os Surfbots. Vem comigo. Eu sou o Joey, ou Revolver Asset. E esse é meu canal, JoeyVan. Para conhecermos os Surfbots direito, temos que voltar às suas origens, como eles surgiram. Os Surfbots foram criados por Tron Boni para sua família, os Bones. E pra que eles servem? Para várias coisas. Eles cozinham, ajudam a Tron a montar máquinas, ajudam em raids e administram o Gazoshaft, além de muitas outras coisas. Eles são extremamente leais aos Bones. Eles os veem como a família deles, principalmente Tron, que tem um tipo de laço materno com eles. Existem 42 Surfbots, sendo que cada um é único, tendo talentos, personalidade própria e forma de agir diferente. Não pense que são sempre leais. Quando o Surfbot se torna rebelde, ele vai para a sala de tortura, onde passa por uma bigorna de 10 toneladas, fogo e espinho. A Tron sempre terá um Surfbot favorito, na qual ela confia, ama e acredita mais que os outros. Esse Surfbot tem a honra de receber uma mudança na parte de cima de sua cabeça, na qual ficará vermelha. Ele fica a cargo de comandar o Gazoshaft quando a Tron vai dormir, além de que tem a honra de ir ao cassino para pegar uma grana para Tron. Ele é essencial para o final de Miss Adventures of Tron Boni, na qual não vou falar, né? Porque senão vai estragar o jogo para vocês. Os Surfbots tem uma aparência infantil, além de seu jeito também ser infantil. Eles são inocentes, felizes e extremamente desastrados. Isso tudo é para ninguém desconfiar do que estão fazendo, quando vão em missões trambiqueiras para Tron. Eles também não são muito fortes, mas aguentam o tranco de muita coisa. Eles funcionam bem mesmo em grupo, como é visto no Marvel vs Capcom 2, no qual os Surfbots são certamente fracos quando estão sozinhos. Mas quando se juntam, se tornam poderosos. E além disso, é possível ver que os Surfbots aparecem em outros jogos da Capcom. Desde personagens jogáveis até um pequeno easter egg, como por exemplo a cabeça de Surfbot, que se tornou um tipo de símbolo na série Dead Rising. Aparecendo até mesmo em ataques especiais do Frank West, do Taxunoco vs Capcom. Além de aparecer em um mapa do Gazoshaft mesmo junto. Ah, e você deve se lembrar que eu disse que são 42 Surfbots, não é mesmo? A galera que conhece vai discordar e dizer que são 41 Surfbots. Mas uma coisa muito interessante do Marvel vs Capcom 3, é que no final, a Trombone reprograma um Sentinela pra virar um Surfbots. Sim, um Sentinela, do universo de X-Men. Aqueles robôs que eram utilizados para exterminar os mutantes. Muito louco, né? E você deve pensar também, que eles são muito parecidos com as minifigures de Lego, não é mesmo? Bem, você não está errado. No final das contas, eles eram mesmo baseados em minifigures. Além desse fato interessante, era planejado para os Surfbots terem a cabeça removível, possibilitando assim, para eles se inserirem em tanques e outros periféricos. Mas, além de ter se tornado um grande símbolo em jogos da Capcom Serro muito interessante, os Surfbots se tornaram um grande símbolo na fanbase de Mega Man Legends. Nós, fãs de Mega Man Legends, somos conhecidos como Surfbots, principalmente depois da campanha do finado Mega Man Legends 3, na qual começou com uma grande movimentação de usuários no desenvolvimento do game. E os fãs eram vistos como Surfbots. Ficou maior ainda quando disponibilizaram o template de Surfbot no fórum da Capcom Unity. E desde então, vários fan-made Surfbots começaram a existir, com personalizações simples e mirabolantes. Se você é um fã de Mega Man Legends, assim como eu, você também é um Surfbot. Eu sonho que um dia a nossa subfanbase seja grande e que existam mais Surfbots. Bem, sonhar não faz mal, não é mesmo? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo. Fico muito grato que tenha assistido até agora. Se for novo nessas bandas, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar. Vou lhe responder com certeza. E queria fazer um apelo pra vocês. Como podem ver, eu sou um grande fã de Mega Man Legends. Então, eu queria pedir que vocês dessem uma olhada rapidinha e tentassem jogar hoje. Eu sonho um dia as pessoas conhecerem mais essa pérola obscura da história dos games. Ele está disponível, obviamente, para o Playstation 1 e também na PS1 Classics e na PSN, para PSP, PS Vita e Play 3. Além de, claro, você ter a opção de baixar a ROM por aí. Mas só pode jogar por 24 horas, beleza? Então é isso, moçada. Até a próxima. Valeu! Joy Vena descobre um jogo obscuro de um de seus animes favoritos, na qual não veio para o ocidente. E isso foi um grande erro na visão de Joy. Ele resolve fazer um vídeo falando do jogo, mostrando o quão magnífico ele é. No próximo episódio, um jogo obscuro de um grande anime. Você não pode perder!